E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Por Dentro da Oficina. Nessa quinta-feira, um calor daqueles, viu? Retado. Mas olha, fez diferença sim a pintura aí no telhado. Eu tô sempre falando disso porque a gente tá impressionado que uma hora dessa já tava um bafo quente aqui dentro e agora parece que o negócio funcionou bem, né? Muitas pessoas dão sugestão. Ah, coloca o evaporador, uma caixa, um trambolho, um negócio imenso no meio do caminho aqui. Sem chance, né? Não vou pôr aquele negócio nem porreza. Ah, põe um exaustor. Não tem como colocar exaustor aqui. O galpão da Raitor que é alugado. A DG tá achando que a DG é abonado, cheque. Ah, pra pintar esse teto aqui já foi... Vamos começar então o nosso Por Dentro da Oficina. Olha só. O Peugeot continua com vazamento de óleo na junta do cabeçote. O dono não pode mexer ainda. Ele ainda não pode fazer esse serviço de tirar esse vazamento. Mas ele fez algumas manutenções básicas, trocou com a reedentada, aquela revisãozinha básica que trocou um rolamento de roda. Tava zoando muito aí, né? Sinistro? Cabuloso, né? O nosso Renault Duster ficou legal, negócio de bomba de combustível e tal. Ele tá mexendo no freio. Mas toda vez que esse carro vem aqui, olha o que ele faz com a minha oficina. Tu suja tudo. Vai ter que ter taxa de limpeza. Normal. Aqui no Sonatão, mostrei no vídeo passado um barulho na suspensão e já providenciamos as peças pra ele. E que pecinhas caras, né? Aqui o amortecedor retirado tá dando barulho. A gente fez o teste fora do carro, ele range mesmo. Desconfiamos de ser só a parte de coxins e tal, mas não é. Ele tá fazendo barulho na haste dele. Então eu fui lá na Gora, aqui na Caoa, e comprei o par de amortecedor dianteiro. Mais de dois mil reais. Só os amortecedores. Comprei pra cada amortecedor o batente. Comprei o coxinho novo. E comprei também o rolamento. Cada amortecedor vai receber. O que faltou aqui? Faltou a coifa, que eles não tinham. Mas as coifas desses amortecedores aqui não estão rasgadas. Então a gente vai lavar essa coifa e voltar com ela pras peças novas aqui. Dieta Variante. É, tava vazando óleo, né? Descobrimos que o vazamento de óleo dele, na verdade, vem aqui da nossa bomba de vácuo. Não tá fazendo barulho, tá só com vazamento de óleo. Repare que aqui, ó, onde ela vai, tá escorrendo óleo, melecando tudo. Então retiramos a bomba de vácuo. No lugar de trocar a bomba, a gente vai dar uma geral, né? Ela vai limpar bonitinha e trocar a guarnição. O Gabriel, inclusive, tá fazendo isso aqui agora. Vamos mostrar pra vocês. Olha só. Tá dando uma faxina na peça. E ele desmontou. Você tirou a guarniçãozinha que tá aqui de borracha? Tirou, né? Ah, você não é bobo não, né, chefe? Tá quase, já tá vacinado já, né? Por que que tirou? Explica pro pessoal de casa o que a gente tem que tirar. Tirar vai contaminar ela, vai inchar ela. Ela vai ficar inchadona. É isso aí. Aqui, ó, o Gabriel tá usando um descarbonizante, ou se fosse usar uma gasolina, o que for. Se você não tirar a guarnição de borracha que vai aqui nela, vai inchar e depois você não consegue colocá-la aqui de novo. Então, a gente tirou a borracha, tá limpando tudo. Essa aqui é a paletazinha que faz o vácuo. Vamos montar, colocar a guarnição, passar uma colinha também junto com a guarnição e colocar uma junta metálica nova que vai aqui entre a bomba de vácuo e o cabeçote. Estamos aqui também com um palio e quente, ela de ventre com sistema locker. E desmontando a embreagem. Tá pesadona a embreagem, já tá bem ruim. Pesada e alta, né? Então, vamos desmontar aqui a embreagem, colocar um kit novo, trocar o atuador também pra ficar padrão. Seguinte, a manutenção do Sonata continua. Os amortecedores novos já foram montados. Acabou aquele barulho chato, aquela ranjeção. E agora a gente vai colocar as velas originais. Genuine Parts aqui da Hyundai. Na verdade, quem fornece essa vela aqui é a NGK. A vela original foi tirada já? De... NGK mesmo. Aqui, né? É a NGK mesmo, né? É esse mesmo, a original. Japonesa. Código LFR5A11. Tá bom? Um dos motivos de eu comprar a vela na concessionária foi justamente por não encontrar essa vela NGK aqui no mercado paralelo. Então acaba você pagando mais caro numa vela, que de repente custaria aí 100 reais. Você paga 200 reais num jogo de vela original. Nada mais é do que uma vela NGK embalada aí pela Hyundai. Vamos lá. Aqui no problema do vazamento de óleo do Jetta, a gente já viu o que é dali. Então a gente providenciou o quê? Uma guarnição nova, né? No lugar dessa guarnição, a gente vai colocar uma novinha pra acabar com o vazamento. Uma guarnição de 50 reais, né? Mas o trabalho que dá pra você resolver, quando você tem certeza absoluta que é só a guarnição, quando tem certeza absoluta, de repente você pode fazer essa manutenção sem tirar o câmbio, desmontando a bomba de vácuo, como eu falei num vídeo aí um tempo atrás. Mas como aqui a gente não tinha certeza, escorria óleo entre a transmissão e o motor e a suspeita era do retentor do volante, acabamos por retirar o câmbio. Mas o jeito correto mesmo de retirar essa bomba é fazendo a remoção aí da transmissão. Retiramos a bomba, a guarnição nova vai ser montada, torquear tudo bonitinho pra não ter mais vazamento. O dono do carro pelo menos vai economizar de não ter que trocar a bomba de vácuo toda. Chegou a hora de fazer a montagem da bomba de vácuo, então a guarnição nova, você acha que vale a pena passar alguma coisa nessa guarnição, Gabriel? Acho que não, né? Novinha, né cara? Com torque correto não vai ter erro não. Aqui ó, o que a gente fez na bomba foi o seguinte, como eu mostrei, na hora de lavar com produto químico, solvente, o que for, tiramos a guarnição pra ela não inchar e não estragar ela. Depois que tava sequinha, colocamos a guarnição e passamos um pouquinho de ultra black, colocamos, vedamos, então vazamento aqui, se não tinha vai continuar não tendo, e se tinha vai parar. E aqui a gente vai solucionar o problema do vazamento com a guarnição nova. Vamos voltar com ela pra cá, light, piraram aí agora, né? Minha câmera ela obedece comando de voz, entendeu? Você fala, é pra ela ligar, a luz ela liga, bem legal, mentira. E aqui, tá limpinho, montar bonitinho, lá dentro a gente vê que não tem borra, tá limpo o motor e o retentor daqui que era o principal suspeito. E aí, Saulnão, colocou a embreagem? Trocou o cilindro? Cilindro e embreagem zero. Zero. Zero bala. Maravilha. Esse aqui é o paliquembre. Olha que legal, recebemos aqui a visita de um colega nosso que tinha um T-Jet, ele comprou esse Golf aqui, esse é o... Qual que é esse mesmo? Esse é o Confortline, o motor 1.4. Ele é TSI? TSI. TSI, injeção direta. Abre o capô dele lá, vamos mostrar pra galera. Mostrar o motorzinho pra turma aqui. Ele tinha um ponto T-Jet, também com o motor 1.4, e ele pegou esse carro agora, disse que, apesar de ser um carro mais pesado que o T-Jet, mas anda mais também, né? Anda bem mais. Qual que é a potência desse motor? Ele declarado, ele é 140 cv. 140, quer dizer, teoricamente era pra andar menos, né? Mas ele é mais esperto. Câmbio, quantas marchas? Sete marchas. Sete marchas, galera. Sete marchas, troca de marchas mais rápido, né? Porque é DSG. Olha que interessante, eu achei interessante isso aqui, ó. Falei, ué, tá faltando parafuso aqui, né? Mas não, eles estão fazendo na peça plástica, na hora de fazer o molde, já fizeram as travinhas plásticas pra poder prender o sensor de massa de ar, né? É economia aí de fabricação. Achei interessante isso daqui. E aqui o detalhe do motorzinho aí, 1.4 turbo, que equipa também alguns Audi, né? Na verdade é um A3, né? É, um A3 Sedan, um A3, bem bacana. A mesma mecânica, a mesma plataforma, né? Aqui uma sonda antes do catalisador, depois vem uma outra sonda pós-catalizador e aqui o detalhe do compressor dele, que é bem compacto, é uma turbina pequenininha, com pegada rápida, né? Pra você ver que até a parte de pressurização, ó, que sai lá do compressor da turbina e joga aqui no corpo de borboleta, é plástico. Por isso que não pode abusar muito na pressão, senão, BUM! Pessoal, vamos falar um pouquinho agora de ferramenta. Scanner automotivo, né? Existem várias marcas. Eu tenho hoje seis scanners, seis ou sete scanners, eu nem sei a quantidade total. São vários. Alguns eu preferi parar de usar, por exemplo, o Napro. Encostei, tô vendo aí, como eu tenho uma parceria, o meu Napro, ele tem o mesmo número pra mais duas oficinas. Ele é uma situação especial. Então, já que essas outras duas oficinas vão atualizar, pra mim a atualização sair baratinha, eu vou acabar atualizando o meu Napro, mas pra ser mais uma opção. Eu não gosto muito do sistema que a Napro tem pra atualizar o scanner. Quer um exemplo de evolução? Então, olha só o que acabou de chegar pra mim pelo correio. Direto aí da Snapple. Dois micro cartões, né? Aqueles cartõezinhos SD. Aqui, ó. Dois. Tá na mão, ó. Um pro PDL 5500 e um pro PDL 4000. Sabe como é que vai ser a atualização? Vou mostrar pra vocês. Vamos lá, Nael. Você que vai fazer? Esse aqui é do 5500. 5500 tá aqui. Olha só como é que é simples fazer a atualização. Apertou. Tirou o cartãozinho. Pode ficar com ele pra você. 4 GB. Né? Você pode ter um aproveitamento dele. Colocou o cartão novo. Pronto? Pronto. É só ligar. Ele vai começar a iniciar, ó. O procedimento aí de instalação. Pode ligar no outro também. Vamos colocar o cartãozinho no outro. Deixa esse aqui que daqui a pouquinho tá pronto. Pode te rolar com o cartão aqui. Pode deixar aqui, né? Esses cartões só servem agora pra te guardar dados nele depois. E agora vamos fazer a mesma coisa no PDL 4000. Guerreiro esse aqui, viu? Guerreirão 4000. Guerreiro esse aqui, ó. Ligou. Iniciou também o processo de atualização. Então aqui, ó. Software update complete. Press. Ok. Pra reiniciar. Olha só. Será que... Olha só que maravilha. Tá aí atualizado. Tá atualizada a joia. Beleza. Tranquilo e sereno aí. Olha os BMW, os carros chineses e pererê parará. Tudo bacana. Bem rápido, né? O software do PDL 5500 é muito rápido. Põe pra mim dentro de um anel assim desse de plástico, por favor, né? E aqui o 4000. Também já caminhando aí pra atualização. Já posso desligar esse, tá atualizado. É o futuro. futuro futuro do diagnóstico, né? Nada de ter que usar um hardlock, né? Um hardlock, um bloqueio que tem que ficar usando na USB do computador. Aí eles mudam o aparelho, mudam o hardlock, você tem que comprar outro hardlock. Quer dizer, se vocês mudarem o software e precisam de um hardlock novo, vocês deveriam fornecer. Esse recado que eu tô dando é um pessoal da Napro, né? Maravilha. Software atualizado. Faço a mesma coisa. E ele já tá no esquema, né? Olha só. Atualizadão. Pronto pros carros aí, os últimos carros. Certinho. Show de bola. Colocamos pra funcionar aí o motorzão do Jetta Variant. E parece que o vazamento de óleo acabou resolvendo. Aí o problema do vazamento aí na bomba de vácuo. Agora a gente vai tratar o bichão com um frasco de Militec. Nesse caso específico, esse motor pega 5 litros. A gente vai colocar 50 mililitros de um outro frasco. Tá? Pra ficar uma aplicação correta. Normalmente, como que é? São 50 mililitros pra cada litro de óleo. Beleza? A gente vai colocar agora. Eu quero aproveitar e mostrar pra vocês a coloração do produto aqui na tampa. Vou pedir o Gabriel pra me ajudar aqui. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Primeiro tem o lacre, né? O lacre. Um lacre. Depois tem outro lacre. E agora pra você ter certeza, pela coloração daqui da tampa. Não sei se dá pra pessoal ver. Tá vendo? Olha a cor azulada. Tá vendo? Um pouco violeta. Aí pode colocar no carro. Esse aqui dá pra colocar com ele funcionando, não dá, Gabriel? Tá. E não joga óleo aqui não, né? Lembrando que esse produto é um redutor de atrito. Tá bom? É um redutor de atrito. Ele ajuda na lubrificação do motor. Quem tiver interessado é só entrar no site da RaiTorpe, por dentro da oficina.com.br. Temos o melhor preço pro produto original aí no mercado, tá? Somos autorizados aí a vender o produto em loja virtual. Tudo certinho, tá? Comprado o distribuidor oficial. Então, o que eu posso garantir pra vocês é que é um produto de qualidade. Passei a acreditar no produto de verdade depois de fazer aquele teste lá com o Honda sem óleo, né? Se você ainda não viu esse vídeo, pesquise no meu canal aí, Teste do Militec. Teste Militec aí no meu canal, nessa quadradinha aí de pesquisa, na lupazinha. E você vai encontrar um vídeo de mais de uma hora de duração, onde eu dou uma volta na Lagoa da Pampulha, 18 quilômetros sem uma gota de óleo. Esse mesmo Honda que a gente fez esse vídeo, vai vir pra oficina na semana que vem pra fazer uma revisão básica. E eu vou comentar pra vocês do carro. Vou mostrar pra vocês que é um carro que não teve o seu motor aberto. Vou mostrar que a junta do cabeçote é original. Vou tentar mostrar o máximo pra vocês verem que o motor ainda continua do jeito que foi colocado o lubrificante da última vez que a gente fez essa volta com ele. Bem bacana. Peugeot. Colocamos um rolamento novo que tava zoando aqui e fomos verificar que coifa do lado de cá. E olha o que a gente conseguiu detectar aqui, uma coisa perigosa, né? O perigo que o cara tava correndo aqui, olha. Olha essa trinca. É uma trinca, não é trinca nova, tá? É uma trinca antiga aqui, ó. Nessa peça que segura o pivô. Olha o perigo dessa peça quebrar, né? Pode ser que ela não quebraria agora, mas no caso de bater num buraco, alguma coisa, se ela quebrasse, ela desencaixaria aqui do pivô e o carro ficaria sem direção. Olha só que perigo, né? Tomar bastante cuidado, verificar esse tipo de coisa, né? Isso pode quebrar em pancada, em procedimento, mas aqui é uma trinca antiga, ó. Olha só pra vocês verem. Inclusive a gente usa um extrator de pivô aqui, né? Agora isso pode acontecer também em pancada. Quando bate com o martelo, né? Ia ficar marcado aqui de pancada. Pode acontecer, mas você quer uma trinca antiga e tem que trocar essa peça por causa do risco que tem aí a condução do veículo. E aí, papai? Como é que tá o neném lá? 100%? Caveira mesmo? Caveira, ó. Ah, bom demais. Teve um vídeo, eu falei lá, você viu lá? Vi não. O dia que você foi lá pra... O dia que você foi lá pra... Bom, pessoal, o Jetta agora já tá funcionando com o Militec. Muita gente também tem a dúvida com relação... Pô, DG, mas o nível do óleo tá no máximo. Eu coloco mais 200 mililitros, vai dar excesso? Não vai dar excesso. Por quê? O Militec depois de 100 quilômetros, 200, ele já sai do óleo. Você pode medir depois na valeta que não vai ver mais o nível um pouquinho acima, porque ele vai aderir ao metal. Ele usa o óleo apenas como veículo pra aderir a superfície metálica aí do motor. E aí, Saulo, fica pronto ou não fica? É quase. Quase? É quase pronto. Quase no esquema? Quase no esquema. Maravilha. Limpou a borbolates. Tá limpinha. Show de bola. CRV tá invadindo a High Torque, os Honda. Logo, logo, esse carrinho horroroso aqui do Matias vai ser substituído por um carrinho novo. Agora, Saulo, eu tô achando que você vai merecer carrinho, não. Ah, não é zoneado demais o seu carrinho, velho. Será que você vai conseguir manter o troço organizado? Porque esse aqui já vai acabar calhado mesmo. É? O Gideone tem o carrinho normal, mas ele é zoneado mesmo, né? É esse aqui, porque esse aqui é meio na gambiarca. Olha aqui, pra você ver se não tem ferramenta do carrinho de todo mundo aqui do. Ele sai pegando, sai fazendo vale nos carrinhos? Sim, papel de vela. Nossa. Mas é assim, é só depois que acaba revisando o carro que a gente arruma o carro. Entendi. É, porque senão, se não é certo o carro ou não. Entendi, tá certo. Dá uma sugestão aí. Posso saber que é que fica os carrinhos mais organizados, aí leva os carrinhos novos. Novos, né? E aí, passa os carrinhos que estão velhos para os outros, né? Isso aí é parceiro justo. É, a gente não deu bobo, não. Eu quero só ver, vai chegar dois carrinhos da Raven, da Kington, zerado. Ferramentas zerado. Esses carrinhos também são novos, né? A gente vai limpar e vai trocar as ferramentas também novas. Vai colocar tudo novo e essas ferramentas que estão nesses carrinhos, a gente vai colocar numa caixa para reposição. Mas é isso aí, fazer o quê, né? Aqui, ó. O Peugeotzinho está aí no elevador. Já conseguiu arrumar a manga de eixo? Ou ainda não? Vamos lá. Vai chegar? Manga de eixo. Falta chegar. Aqui no Sonata, cadê as beletas? As beletas aí? Sonatão está aí, ó. Já sumiu com a beleta. Você pegou ela, estava na sua mão. Beletona. Vai trocar as duas beletas. Olha só, tem lado, galera. Essa beleta do Sonata original, Hyundai também. Quase 350 pau. Não, quase 400 reais. A beleta. Caro a beça. Tá? O par, né? Obviamente. Então a gente vai substituir, está fazendo barulho também nessas... Na verdade, o nome dessa peça é Tirante, né? Do amortecedor. Então a gente vai colocar aqui nesse bichão. O bicho é grande, né? É cumprido esse bichão. O Nael, explica para a galera aí que você está fazendo o diagnóstico de quê? Primeira velocidade do ventilador. Vamos lá, pessoal. Esse carro aqui é equipado com ar-condicionado. Ele tem duas velocidades para o ventilador, né? Esse carro está armando só a segunda velocidade. A gente suspeitou da resistência da primeira. Mas o Nael já descobriu aí que é um mau contato, né, Nael? Ah, tá. Está uma gambiarra aqui. Não vai precisar trocar a resistência, não? Eu acho que não. Porque eu mexi aqui, funcionou. Funcionou, né? E agora é o embrenar aqui dentro. Fazer. Como é que dá para fazer o teste aqui, pessoal? Olha só. Tem aqui, ó. No PDL 4000 tem a função. Relé a velocidade baixa da ventoinha. Relé a velocidade baixa e tal, tal. Então, beleza do arrefecimento. Então, se você der o comando, ele aciona. Ele manda a central ativar o relé que aciona o ventilador. E você consegue fazer o diagnóstico. Bem legal. É, a sexta-feira foi proveitosa. Sonatão ficou zero bala. Colocamos as bieletas novas hoje. Sem barulho. Levamos para alinhar. Padrão. Aqui, o Honda vai ficar para terminar a revisão na segunda-feira. CRV. O nosso Peugeot aqui tem mais coisa para fazer. Tem mais um rolamento de roda para trocar. Qual é, Nael? E essa joia? Conseguiu resolver o negócio do ventilador? Conseguiu. Conseguiu? Fazer o que é que é que é. Você pode fazer por aí, ué. É, mas eu já, por aqui, deu certo. Deu por aí, né? Deu certo. Ah. Reservatório novo para colocar na segunda-feira. Vamos limpar o sistema de arrefecimento. O Fiestinha ficou legal com a bomba de combustível. O nosso Volkswagen Fox. Vai ficar pronto segunda-feira também. Vai para um milho e troço aí. Ele pediu para colocar? Deu. Vamos filmar, né? Já que o dono não está vendo, a gente filma. Vamos ver. Olha lá. Isso. Então, está certo. Dá para não cair o pedaço da latinha lá dentro. Isso. Aí não vai cair, não. Se cair também é só abrir o motor e tirar o pedacinho. Olha lá. Passa. Bom, o Saulo está colocando o Militec também nesse carro. Ficou bacana. E o que a gente vai ter para a semana que vem? Vai ficar para a semana que vem o lance do Corolla, porque o pessoal da retífica estava com um problema na máquina. Então, não adiantava nada desmontar o carro e não conseguir fazer a retífica. Semana que vem já normaliza. Então, a gente vai começar a mexer no Corolla. O Tempra. Aquele Tempra que veio de Sampa. A caixa ficou top, sem barulho. A gente vai finalizar o carro também na semana que vem. Beleza? Nosso pedaço vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham curtido. Foi uma semana legal. Finalmente choveu um pouquinho. De ontem para hoje. Deu uma refrescada no ambiente. Precisa chover mais. Uma pena que durou muito pouco. Mas não tem que chover tanto com granizo, destruidor de casa e de carro. Igual estava caindo aí não, né? Mas fazer o que? É a natureza. Então, um abraço para vocês. Fiquem ligados. Os comentários, os likes. Segunda-feira a gente volta com o melhor da manutenção automotiva do YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau.